Olá galera, eu venho trazer algumas dicas pra vocês crescerem rápido e sem perder tempo. Bom, uma delas, vou começar com a dúvida cruel, como é que você faz pra reviver? As vezes você mata a pessoa e a pessoa vai lá e revive, aí você não entende se é uma magia do level 55, se é do 60, você não sabe o que é. Na verdade é um mascote, tá vendo esse ovinho aqui, o meu tá 100%. Enquanto no papo do level 60 ele não vai sair do 100%, mas você aí deve estar com ele 10%, 15%, 20%. O que acontece? Pra você estar com ele 100%, você precisa fazer duas coisas. O pai de nível precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa passar uma instância normal, que tenha um bicho lá, que eu esqueci o nome dele, mas ele é do level 56, você só consegue fazer isso no level 55. E a segunda coisa, você precisa encher isso aqui 100%. Como é que você faz pra encher isso aqui 100%? Você vai na instância e faz a instância. Cada instância você consegue encher 19, 20, dependendo da instância, 15, você consegue encher os pontos. Você precisa de 20 mil pontos. Imagina quantas instâncias vocês vão precisar fazer pra isso encher, bastante. Mas só que no shopping tem essa moedinha aqui, ó, da loja do demônio, que tem esse item aqui, esse item aumenta 1000, 1000 de taxa, eu acho que uns 5%. Então, galera, pra quem tá com dificuldade aí de encher seu ovinho aqui, compra isso aqui, vale 100 moedas, vale 100 moedas, e você consegue 1000 rapidinho, você vai conseguir evoluir o seu ovinho e pegar, evoluir o seu ovinho e pegar o, a, o, a, a, skill de, de evoluir do mascote. Bom, até aí, essa é a primeira dica. A segunda dica é na torre do diabo. Meu amigo, se você tá passando a torre do diabo, camada por camada, e é VIP 3, VIP 4, pelo amor de Deus, tem a santa paciência, porque tem essa opção aqui, depois do nível 2 de VIP, de você passar a camada atual. Clicando aqui, se tiver na camada, no caso aqui, no meu caso, tô na camada 100. Mas se você tiver na camada 50, você vai parar logo na 50, e pegar todos os itens que você já pegou. Então, por favor, vamos parar de nubis, de camada por camada, e vamos começar a usar isso aqui, que você, entendeu? Que é o melhor pra você. Segundo, terceiro, na verdade, é sobre as pérolas. Primeiro, sabe esse botãozinho que rouba a lote? Ele funciona e funciona depois do VIP 4. Se você não sabe pra que serve, vamos apertar aqui. Pronto, ele apareceu, tipo, os lotes que eu tinha aqui, ele apareceu as pérolas. Se eu clicar de novo, vai aparecer e assim por diante. Vai gastando e vai aparecendo. Roubar a lote aparece depois do VIP 4. Se tiver VIP 4, no VIP 4, aliás. Se tiver no VIP 4, pode roubar a lote. É melhor do que você ficar clicando uma por uma e correr o risco de pegar vazia também. Porque muitas vezes acontece de você pegar vazia. Aqui, um por uma, eu pego vazia. No outro, eu já não pego vazia. Outra dica é, se você quer crescer o seu nível de pérola, você tem que vender essas porcaria dessas verdes. Nunca, nunca, nunca pegue a verde para colocar, para fundir uma na outra. Nunca. Porque aqui você gasta 10 mil, 12 mil, ó, 10 mil, para pegar uma. Tá vendo? 10 mil. E na hora de vender, você vende por 9.600. Então, o que que acontece? Num prejuízo é só de 400? Vale muito a pena. E você só pega as azuis. Você vai ver que você vai encher muito rápido o seu Cosmo. Desculpa, é, Cosmo é para Legend Online. A sua pérola e vai encher muito os seus pontos. E os seus pontos você troca. Troca eles. Quando tiver mil aqui, ó, você consegue trocar por esse aqui, que vale 500 pontos. Você upa seu Cosmo muito rápido. Cosmo, desculpa, de novo. Sua pérola muito rápido. E não gasta muito dinheiro. Porque todo dinheiro que você for gastar nessas verdes, você vai vender elas de novo com possibilidade de achar azul. Você só precisa de azul. E seus pontos vão aumentando aqui, mesmo assim. Tá vendo? Vai pulando. É uma beleza, galera. Para quem não sabe, fica a dica. Bom, outra coisa que a gente precisa saber, que é a sexta dica, é sobre... A quinta dica é sobre o prêmio diário. Para quem não pega o prêmio diário, galera. Vai por mim. Vale muito a pena. Talvez não valha a pena esses itens aqui. Mas se você somar eles 30 dias, 60 dias, você vai ver que vai valer a pena cada um deles. Fora que faça você fazer todas essas quests aqui. Que, na verdade, é bom para você. Que aí você soma. 30 vezes esse, 30 vezes esse aqui, você vai evoluindo sem saber. Porque de pouco em pouco é que o negócio cresce. Bom, a outra dica, que é a sexta, é sobre as asas mágicas. Gente, por favor. Quem tem asa mágica ou já cometeu esse erro, ou está querendo cometer esse erro, para e pensa. Tomara que você tenha visto esse vídeo antes. Ai, cliquei um monte aqui. Ó. Tá vendo esse botãozinho restabelecer? É a pior coisa que você vai fazer na tua vida. Por que? Aqui tem recomeçar. Um amigo meu, ele clicou no botão recomeçar, achando que ele ia voltar. Tudo que ele gastou aqui, as moedas, os cartões, ele achou que ia voltar tudo. Não voltou. Isso aqui tudo zerou. PDF, M-Attack, tudo zerou. Mas não voltou nada para você preencher. Então, isso aqui, nunca faça. Nunca faça isso aqui. Isso é uma perda de tempo. Se você é guerreiro, e fez M-Attack, aí você vai ser obrigado a zerar tudo. Mas, pelo amor de Deus, se você quer só zerar por curiosidade, que nem ele fez, por curiosidade, não faça isso, porque você vai perder os seus cartões, vai perder o FC da sua asa, e até você recuperar isso aí, vai ter que fazer tudo de novo. Enfim, não mexa nesse botão restabelecer e nem nesse ok para recomeçar. É perca de tempo. A sétima e última dica é sobre a fazenda. Muita gente acha que não vale a pena você upar a fazenda. Tanto é que eu tenho uns amigos aqui, que é level, por exemplo, 50, e a fazenda é level 26. Tipo, não cuida da fazenda, entende? Não está nem aí para a fazenda. Olha esse aqui. Level 45, fazenda 19. E só vai piorando, está vendo? Fazenda é 17. Só vai piorando. Então, galera, por favor. Esse aqui está até bem. Mas tem uns que, meu, é o cúmulo. Então, por favor, galera, você que tem fazendinha aí, vamos procurar evoluir, porque se você ver bem, o meu nível é 47 da fazenda. Olha, eu já posso comprar esse cristal aqui. Ele dá 112K por cristal. Vou abrir a calculadora aqui para fazer para vocês, ó. Já estava feito, mas eu vou recalcular de novo. 112K vezes 9, porque eu tenho 9 terras aqui, vezes 9, é igual a 100, a 1 milhão. Sabendo que em 12, em 12 horas, você pode plantar. Tipo, eu escolho 9 horas da noite. Então, 9 horas da manhã vai nascer, e 9 horas eu vou plantar de novo. Então, você pode fazer duas vezes ao dia. Então, quer dizer, vezes, vezes 2. 2 milhões por dia, só nessa plantação. Ok. Agora, calcula por 30 dias, gente, que é um mês só. São 60 milhões de cristal. Só nessa fazenda. Isso porque agora tem esse nivelamento. Com esse nivelamento, você consegue, além de, de, do tempo ser reduzido, você consegue também ganhar, ter um lucro maior com isso. Entendeu? Então, imagina, o lucro vai ser maior e o tempo vai ser menor. Então, por favor, galera, você que não tem fazenda, tá um nível alto, evolui sua fazenda, eu não durmo, enquanto eu não vejo isso aqui, ó. Essa mensagem, enquanto eu não vejo essa mensagem aqui, eu não durmo. É, juro pra vocês. Ó, tem vezes de roubo ainda. Vou lá e roubo. Eu vou aproveitar aqui, ó, roubar. Porque, é a vida. Entendeu? Tem que aproveitar todas essas oportunidades. Não pode deixar. Fora que, quando você planta, você colhe, você ganha, na hora que você colhe, você ganha experiência também. Então, galera, foca na fazenda, porque a fazenda é o lugar pra você ganhar dinheiro. Você acha que não, mas é. Por favor, quem não evolui a fazenda, não vai pra frente, não. Fica a dica. É só isso, galera. Qualquer dúvida, pode perguntar aí, que eu tô à disposição pra responder. Um abraço pra vocês. Agora que é noite, tenha uma boa noite, super beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.